Irmãos, hoje o pastor Hugo não pôde estar aqui por um motivo justo. Ele está lá em Goiânia, mas é no Vitória, e ele me ligou e disse que não chegaria a tempo para nós dirigir o culto e assim nós dissemos. Estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor e eu sei que Ele tem uma bênção para cada um de nós, amém? Glória a Deus. A alegria sempre está na casa do Senhor. Aleluia. Eu quero estar bem-vindo ao presbídeo Muflado, que será o preguidor desta noite. Eu sei que Deus já tem revelado a Ele a Palavra que foi falada nesta noite. O Muflado, o homem que Deus tem usado a Ele na Palavra. E eu sei que nós vamos sair aqui regozijando a presença de Deus. O que diremos ao nosso irmão? Sempre o vindo e o nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Os demais todos são bem-vindos, que somos todos aqui, né? Aleluia. Sempre uma alegria ver a cada irmão nesta igreja. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra com o irmão Maurício, uma salvação. Logo depois, a irmã Elisa, o louvor, o irmão Arreia, os pós-vindos juntos, o seu individual, elas que sabem, né? Enquanto isso, nós vamos glorificar a Deus. Porque nós podemos mandar a glória para cima e Deus manda a sua bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor, para todas. Amém. Salva a bênção. Amém. 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 É só ele atinge. Todo louvor. Glória a Deus. Muitos estão adorando deuses que não falam, não ouvem, não falam, não faz nada. Mas nós adoramos um Deus que Ele fala Ele ouve Ele atende o nosso clamor Deixa eu achar aqui, irmãos Eu tinha marcado aqui Irmãos Não era que está aqui hoje, não Mas Deus fez com que eu estivesse aqui hoje Eu tinha um compromisso para um lugar Só que Deus me trouxe aqui hoje Mas tudo Tem um propósito, né, irmãos? Aqui, irmãos Eu marquei aqui Mas é bênção, irmãos É Sempre falo O lugar impossível É aqui É onde nós Servimos Se algum irmão aí Vem buscar uma causa impossível Pode ter certeza Que Deus Atenderá e fará Deixa eu ler aqui Mateus 7 Do 1 até o 6 Não julgueis Para que não sejais julgados Porque com juízo Com que julgar Serei julgados E com a medida Com que tiveres medido Vos Onde medir a voz E por que reparas O arqueiro Que está no olho Do teu irmão E não vês A trave Que está no teu Olha Até aqui Irmãos Quem somos nós Para lidar A outra pessoa O irmão A outra Colega De serviço E Deus Nos ensina Isso aqui Para nós Não ficarmos As pessoas Segundo Da maneira Da maneira Que nós Vemos Por que Nós temos Que ver Primeiro A nós Ver O que que está acontecendo Com nós Primeiro Ou seja Às vezes está a trave A coisa da gente A gente não vê Mas a gente vê A outra pessoa Da maneira Que nós Achamos Que ela Esteja passando Não ajudamos A pessoa Irmãos Vamos dar As mãos Para o irmão Não vamos Jogar Não vamos Ajudar Vamos Ser companheiros Vamos ser amigos Vamos ser Colegas Vamos ser Parceiros Daqueles Que precisam Porque Jogar A outra Pessoa É muito Fácil Nós temos Que viver Nós primeiros Se nós Vemos O Deus Que nós Servimos Primeiro Nós não ajudamos As outras pessoas Nós abençoamos Falamos assim Deus Eu não sei Mas abençoa Aquela pessoa É a melhor coisa Que tem E é bênção De Deus Porque Às vezes Nós ajudamos Aquela pessoa Que precisa Tanto da gente E nós ajudamos Por coisas Mínimas Às vezes Por Coisas Pequenas Nós ajudamos E às vezes Poderíamos Causar Um dano Muito Grande Que dano É esse A pessoa Às vezes É perder A salvação Por causa Da gente Às vezes Ela tem Uma palavra E ela nos Vê Me julgando Fiquei sabendo Disse Aquilo Vê Ou seja As pessoas Vê Deus E nós Fazendo Repensa Que não É ver As pessoas Vê A gente Ou seja Isso vai ver As outras Pessoas E nós Julgarmos Elas É muito ruim Irmãos Vamos Abençoar Vamos Dar Vamos Ajudar E Deus Ensina Aqui Irmãos Às vezes É fácil Que a pessoa Não tem Salvação Tem sim Irmãos Que a pessoa Tem pecado Que a pessoa Fez aquilo Que aquela Pessoa Fez Isso Aquilo Ou seja Irmãos Não vamos Condenar Não vamos Julgar Vamos Dar As mãos Irmãos Vamos Dar Uma Palavra Boa Porque nós Servimos Um Deus Que muito Breve Vai Buscar Igreja Está no Final Dos Têm Irmãos Seu acontecimento Cidade Pequena Vai Ver Coisas Oi Né Morena Que nós Com Quinze Anos Atrás Quinze Anos Não Dez Um Pouquinho Dez Anos Atrás Nós Dez Anos Nós Nunca Pensávamos O que Aconteceria Hoje Que a gente Vê Hoje Mas Isso é tudo Para cumprir A Bíblia E por causa De muitas Coisas Nós vamos Jugar Com as pessoas Vamos Ter uma Palavra Vamos Abençoar Vamos Ajudar Dar um Ombro Ou seja Deus Quer isso De nós Amor Deus abençoe A algumas oportunidades, mas... mas...